Acho que não será a normalidade até, mas se ele precisar dar um descanso, menino, Alan, Tabata e Veiga, com o Zé dando uma respirada no banco. Então, porque o Alan pode jogar de 8, joga de 5, então o Abel conseguiria até em alguns jogos, só, Zé, vamos dar uma respirada, preciso de você inteiro para a semana que vem. Então, menino e Alan. Ah, pô, vou com força máxima? Dá para pensar, Alan, Zé, menino e Veiga. Então, ele começa a criar algumas alternativas. Pô, quer preencher um pouco mais do meio de campo, deixar o ataque mais agudo, no momento que também, pô, dá um respiro para o Veiga, o cara está jogando toda, não sei o quê. Faz o tripé de meio de campo, Alan, Zé e menino, ataque do Du, Rony e Hendrick. Então, o Palmeiras começa a ganhar mais artifícios com essa opção, porque é um jogador que pode fazer o 5, pode fazer o 8, o menino faz ali um 5, meia boca, já que não tem tanto poder de marcação, não tem tanta velocidade, faz um 8 espetacular, pode jogar de 11 aberto pela direita, faz um 8, meia, aquele que é quase o 10, um segundo volante que chega muito perto da armação. Então, com um jogador, ele começa a ter várias possibilidades de jogo. É um 5 que pode jogar de 8, assim como o Zé é um 8 que pode jogar de 5, o menino que pode fazer várias funções também no setor do meio de campo. Mas eu acredito que, no melhor dos cenários, eu acho que o Abel vai de Zé, Alan, menino e Veiga. Interessante, né, porque a gente teve ano passado, né, Facinca, quando o Palmeiras estava com uma dificuldade ali do Perada, do homem pela direita, o Abel, por um dado momento, encontrou o Mike por ali, né, botou o Mike para fazer essa dobradinha com o Marcos Rocha, e o Mike acabou indo bem, boa parte dos jogos até, né, que ficou manjado, ele teve que fazer de novo, né, a remontagem. Não daria para o Gabriel Menino fazer essa função aí pela direita, como já fez, inclusive na final da Libertadores, outros jogos importantes que ele fez, readaptá-lo ou não? Ou encaixar o menino na direita, no lugar de um dos laterais, ou o menino sai do time? Como é que você armaria esse Palmeiras, Facinca? Você consegue ter duas formas de jogar no chamado 4-4-2. Você pode ter uma trinca mais defensiva para um adversário que vai te propor mais jogo com o Alan, o Zé Rafael e o Gabriel Menino. Você pode ter um time mais propositivo no 4-1-4-1, com o Alan, Zé Rafael, Veiga, Gabriel Menino aberto, Dudu e Rony. Você pode ter um 4-4-2 mais tradicional, com o Dudu e Rony à frente, o Gabriel Menino alinhado ao Veiga e subindo um pouquinho o Zé Rafael. Ou seja, você consegue trabalhar várias movimentações nesse meio campo, vários mecanismos com todos esses jogadores. Eu acho que esse é o ideal. Alan, Gabriel Menino, Veiga e o Zé Rafael. Aliás, o Dudu e vindo o Zé Rafael por dentro. Ou seja, você faz essa linha de 4, né? O Zé com o Veiga, o Gabriel Menino aberto com o Dudu e o Rony ali na frente e o primeiro volante, que no caso seria o Alan. Ou então, naquilo que eu entendo que pode ser até, digamos, mais equilibrado, você ter o Alan, o Zé Rafael e o... Aliás, perdão, o Gabriel Menino, o Zé Rafael e o Alan. O Rafael Veiga encaixotado em relação a eles, uma espécie de um... uma linha, né? De um triângulo, né? Com os três na base e o Veiga à frente. E aí você solta um pouquinho do Rony e do Dudu pra serem os caras de infiltração. Até pela movimentação que tem o Rony, que é um cara que busca bastante jogo. Mas dando essa liberdade criativa, né? Principalmente pro próprio Gabriel Menino. Eu acho que seria bem bacana. Eu acho que o Palmeiras ganharia. E outra coisa, você pode ao longo do segundo tempo abrir mão do Gabriel Menino, se precisar, pra ter o Giovani, pra entrar o Hendrick, enfim. Você consegue fazer um time bem espelhado, né? E bem veloz, agudo, agressivo. Eu acho que 4-3-3 pra início esquece, não gosto. Mas agora, se você tiver pelo menos em campo dois jogadores que possam pensar um pouquinho mais no jogo, seja Gabriel Menino com o Veiga ou subir um pouquinho o Zé Rafael pra trabalhar com o Veiga como uma função que ele já fez muito bem e ter três jogadores de frente, eu acho que aí seria uma opção bem interessante pro Palmeiras continuar sendo um time de controle de jogo sem perder velocidade, agressividade e versatilidade à frente. Bota aí, bota aí, Zanon. Vamos crescer o Facin Cane na tela aí. Vocês adoram quando eu faço esse campinho maluco, né? É, esses desenhos são maravilhosos aí, ó. Tem o campinho. Olha lá, Murilo e Gomes. Alan e Zé jogando lado a lado, podendo fazer movimentos na diagonal pra esquerda e pra direita. Vou deixar o microfone aqui, ainda dá pra me ouvir um pouquinho, né? Dá, dá pra te ouvir, dá pra te ouvir. O Alan descendo pra fazer a cobertura quando sobe o Piqueires ali na esquerda. Ele se alinhando ao Zé, ou então caindo um pouco mais pra esquerda. Quando o Gabriel Menino, aqui na imagem, na setinha pra baixo, descer pra fechar o lateral, fechando os três jogadores à frente da zaga. O Rafael Veiga circulando nos dois lados da intermediária ofensiva e baixando um pouquinho pra buscar jogo. O Dudu um pouco mais espetado no alto à esquerda. O Rony balançando, né? Como se fosse o nove. E o Palmeiras, quando tiver bola nos pés, espetando o Gabriel Menino pra ser esse terceiro cara ali à direita. Como vocês explicaram que era o Mike, né? O Gabriel Menino tem mais qualidade criativa em relação a ele. Então, o Palmeiras tem esses quatro jogadores de frente. Subindo, claro, toda. Não vai ficar esse buraco aqui no meio, né? O Palmeiras tendo a bola. Isso entendendo a compactação do Palmeiras, né? Só coloquei aqui explicando fase defensiva e fase ofensiva da equipe pro Palmeiras. Defensiva, Menino baixa. Fica o Zé centralizado com o Alan pela esquerda até por ser o canhoto, né? Se bem que o Zé já joga dos dois lados, mas provavelmente o Alan... E o Alan consegue também, né, Facinho? O Alan tem essa facilidade de também conseguir jogar com o volante pela direita, né? Joga, joga, joga. Com a cinturadora pra mudar de lado. Como era com o Jair. Joga em qualquer lugar. Como era com o Jair, né? E aí, gente,